Música Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando uma coletânea de jogos antigos da franquia Star Wars que foi lançado para o Nintendo Switch E lá no vídeo eu pedi para vocês comentarem qual jogo vocês acharam que faltou naquela coletânea E eu opinei na época quando eu fiz o vídeo falando que o jogo que eu senti falta foi o Shadow of the Empire do Nintendo 64 Mas eu me esqueci que tinha um jogo de Star Wars que marcou muito mais a minha infância, na verdade a adolescência que eu joguei demais e que eu adoro, que é o Star Wars Episódio 1 Jedi Power Battles lançado para o Dreamcast nos anos 2000 Na verdade ele foi lançado primeiro para o Playstation e depois recebeu versões para o Dreamcast da Sega e também para o Game Boy Advance da Nintendo E eu me senti muito mal depois que eu parei para pensar e falei Poxa vida, eu esqueci desse jogo, esse jogaço que me marcou tanto e não citei ele no meu vídeo de Star Wars Então para poder compensar resolvi fazer esse episódio aqui do sexta dia de alugar fita em homenagem a esse jogo Na verdade dia de alugar fita não né, dia de comprar 3 jogos por 10 reais na barraquinha E esse game aqui tem absolutamente tudo a ver com esse quadro Primeiro porque eu realmente comprei a primeira versão que eu tive dele, eu comprei em uma barraquinha E a segunda porque eu jogava ele muito às sextas-feiras, sempre em dupla Eu tenho um amigo de infância, Rafael Guedes, um grande abraço para você meu amigo Que praticamente toda sexta-feira na época de escola a gente encontrava, ele ia para minha casa E a gente passava a tarde jogando videogame E com certeza um dos jogos que a gente mais jogou nos anos 2000 em dupla foi esse aqui, o Jedi Power Battles Infelizmente esse meu amigo foi tomado pelo lado negro da força e parou de jogar videogame Pelo menos com a constância que a gente jogava Eu continuei aqui com a minha coleção, com meus jogos Mas infelizmente essas sextas à tarde que a gente passava jogando junto acabaram Mas o fato é que esse jogo me marcou muito justamente por causa dessas jogatinas em dupla Esse jogo aqui que é ideal para isso Até porque cerca de duas horas, duas horas e meia a gente consegue terminar ele Você só precisa tomar cuidado para escolher bem seu companheiro de jogatina Tem que ser alguém aí com mais ou menos o seu nível de habilidade Porque se for diferente, rapaz, aí você vai demorar demais para terminar ou nem termina É que o jogo tem um péssimo sistema de câmera A gente não consegue controlar a câmera do jogo Então às vezes a gente não consegue ver de onde os inimigos estão vindo Onde eles estão e para onde eles vão A gente não sabe onde a gente tem que ir na fase E o pior de tudo, a gente não sabe qual plataforma a gente tem que pular Dependendo do lugar que a gente tiver no jogo e da posição da câmera Acertar um salto nesse jogo aí é coisa de Jedi Tem que fazer uso da força Se não, não dá não E nem venha falar que o jogo é antigo e que na época era assim E que o Dreamcast não tem dois botões analógicos para controlar a câmera Porque o Sonic Adventure de 1998 Dois anos mais velho Já tinha um sistema ainda que rudimentar Da gente conseguir girar pelo menos um pouco a câmera Então não tem desculpa não E esse sistema de câmera ruim é piorado quando a gente joga de dupla Porque a gente tem que tomar cuidado Para o coleguinha não ser rápido demais ou devagar demais Porque em qualquer uma dessas situações você vai sumir da tela E aí a chance de acabar morrendo ou por um salto errado Ou por ser engolido pela tela Ou por algum inimigo que você não está vendo É muito grande e você vai passar raiva Tem que tomar cuidado também na escolha do seu colega Para que não seja alguém egoísta demais Eu sempre sou o egoísta Que é o tipo de pessoa que corre na frente para pegar os itens E aqui a gente tem muitos itens A gente tem item para recuperar o life Para aumentar a sua força Que é a energia que a gente vai dar os golpes especiais A gente pode tornar o nosso sabre de luz Que é a nossa espada do jogo Deixa ela maior, deixa ela mais poderosa A gente pode pegar bombas E tem dois itens que eu acho incríveis nesse jogo Que é o ultimate e o challenge O ultimate te aumenta, te deixa completamente poderoso Aumenta seu life, sua força, o poder da sua sabre de luz E ainda te dá quatro bombas Mas o challenge é o contrário Ele acaba com seu life, acaba com a sua força Tira suas bombas É um negócio inacreditável Te deixa aí à beira da morte A ideia desse item é aumentar seus pontos Por isso que chama challenge De desafio Você está quase morrendo Mas em compensação Seus pontos aí Eles aumentam A cada inimigo que você derrota Aí não vale a pena não A gente só quer terminar o jogo A gente não quer fazer mais ponto Mas era legal na época Porque esses dois itens são muito parecidos É difícil distinguir um do outro Ainda mais quando a gente está na correria No meio da briga E louco para pegar o item na frente do colega Era normal a gente sair correndo Para pegar o item na frente E quando chegava lá era o challenge E algumas vezes a gente morria Por causa disso E aí era questão de tempo Até seu coleguinho olhar para você E mandar aquele bem feito Quem mandou aí correr na frente Para pegar o item E acredite As vidas aqui são importantes E a gente não pode desperdiçá-las Como eu já falei O jogo não é muito difícil de terminar Mas para isso A gente precisa dominar os comandos do game Principalmente aí o de defesa Apertando o botão L A gente consegue defender os tiros dos adversários Mas se a gente tiver o time certinho A gente consegue mandar a bala de volta para ele Isso vai ser fundamental Para você poder aí superar os desafios desse game O time ele tem que ser preciso Na hora que o tiro estiver chegando em você Você aperta o L É um pouquinho difícil de pegar o time Mas depois que a gente pega É só alegria Também é possível fazer o uso da força Para aplicar golpes especiais Cada Jedi vai ter aí uma especialidade Diferente com o uso da força E aí é o legal desse jogo Que são vários cavaleiros Jedi Que a gente pode escolher Inclusive podemos abrir novos personagens O único vacilo aí Foi com o mestre Windu Do nosso amado Samuel L. Jackson Que não coloriram o sabre de luz dele de roxo É legal essa história Porque quando ele foi chamado Para fazer esse filme A única exigência dele foi Que ele tivesse um sabre de luz único e roxo E aí o George Lucas aceitou o pedido dele E aí mas infelizmente no jogo Eles colocaram o sabre de luz dele azul mesmo Vacilo hein Também é possível aplicar combos E a cada fase a gente vai aprendendo combos novos Mas na moral A gente sempre acaba apertando sempre os mesmos botões E são 10 fases no total Cada uma com um chefe diferente no final Conforme a gente vai avançando no game Vai platinando o jogo A gente vai abrindo novas fases E o legal é que essas fases são todas diferentes entre si A gente tem fases comuns de andar e bater Os famosos beat'em ups Temos fases também que a gente tem que desvendar puzzles Tem fases que temos que cumprir missões E salvar algumas pessoas Que a gente pilota tanques Motos Máquinas E claro também temos as fases com as guerras de sabre de luz Tudo seguindo muito bem a história do filme Olha eu já comentei em outros vídeos no canal Inclusive nesse último aí da coletânea de jogos de Star Wars para o Switch Que esse filme aqui o episódio 1 Ele foi um fiasco no cinema Se comparado com o sucesso dos outros filmes da franquia Mas o filme teve muita coisa legal e muita coisa positiva Coisas que estão marcadas aí na cultura pop até hoje E o legal desse game é que ele soube aproveitar muito bem esses pontos positivos do filme Um exemplo aí é o Darth Maul Um dos maiores vilões da franquia É o que eu mais gosto depois do Darth Vader Nesse game aqui eu achei que ele está incrível A fase final está incrível Que a gente fica batalhando com ele Correndo atrás dele Naquela fase Que é muito parecida com a cena final do filme Ficou muito bacana É bem divertido de jogar Não E as cutscenes Uma mais incrível que a outra Tirando aí a cara de bolacha aí do Obi-Wan Eu lembro que na época eu ficava admirado com essas cutscenes Pensava que não tinha como ser mais perfeito Era quase o filme Era quase como ver o filme E na época como eu comentei Eu tinha a versãozinha pirata desse jogo que rodava mal O meu Dreamcast já não lia jogo direito Com mídia pirata então imagina né Então era muito comum o jogo travar nessas cutscenes Eu não conseguia ver as cutscenes direito Eu várias vezes desligava e ligava o videogame Só pra ver essa introdução inicial E a maioria das vezes ela agarrava Quando não agarrava era uma satisfação Uma festa que eu fazia Porque eu adorava ver Eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi E já mostrei pros outros essa introdução Esse jogo aí realmente me marcou muito E eu zerei ele várias vezes Sempre com 100% Outro detalhe também é que ele é tão fiel ao filme Que a trilha dele é basicamente a mesma do filme Eu tive até um problema aí de direito autoral Que eu tive que jogar o volume do gameplay Lá embaixo pra não ter esse problema Então na hora que eu for mostrar aqui o gameplay do jogo E vocês acharem por algum acaso Que o som tá um pouquinho baixo Já peço desculpa Mas é pra eu não ter problema Porque como eu disse É a mesma trilha do filme Eles botaram no jogo aqui Mas eu garanto pra vocês A trilha sonora e os efeitos sonoros desse jogo E os jogos são incríveis Vale a pena conferir depois com o som no talo O engraçado também é que eu amo esse jogo de paixão E eu não sabia que existe outro jogo Com a mesma proposta que ele Bem parecido Chamado Phantom Menace O mesmo nome do filme A Ameaça Fantasma O jogo de hoje O Jedi Power Battles Ele foi desenvolvido pela própria LucasArts Já o Phantom Menace Foi lançado em 1999 Para os computadores E depois recebeu uma versão Para o Playstation Que eu tenho aqui na coleção Ele foi só publicado pela LucasArts Mas ele foi desenvolvido por uma empresa Que se chama Big Apple Productions E aí quem sabe depois Eu não trago esse jogo aqui Num sexto é dia de alugar a fita Deixa aí nos comentários Se você gostaria de ver um comparativo Desses dois jogos aqui no quadro E ó Fica em você sabendo aí Que a versão de Jedi Power Battles Para o Dreamcast Que é que a gente vai ver hoje Ela foi considerada a melhor das três A do Playstation E a do Game Boy Advance Receberam muitas críticas E o pessoal gostou mesmo Dessa versão aqui do Dreamcast Então fique você sabendo Que hoje você vai ver A nata da nata Deste jogo aqui E por falar em nata da nata Você precisa conhecer A loja do Pereira Retro Games A nata da loja de jogos do Brasil O Pereira Retro Games Que está apoiando o quadro Sexta é dia de alugar a fita E está localizado na Avenida Ipiranga 877 Sala 31 República Em São Paulo O Pereira que tem um companheiro Na loja que se chama Kirk E aí fica a pergunta Será que é nome dele mesmo Ou será que é um apelido Porque ele gosta muito de Star Trek Será que o Kirk vai assistir Ao vídeo de hoje A respeito de um review De um game de Star Wars Fica aí o questionamento Jamais saberemos Bora de uma vez então Conferir esse gameplay Mas antes Não se esqueça aí você De conferir o seu like E a inscrição no canal Pra me ajudar no projeto De não deixar a jogatina Retro Gamer morrer Combinado? Considere também Se tornar um membro Do canal do Rambo Conheça aí As várias modalidades E os vários benefícios Que você vai receber Olha Você vai participar Do nosso grupo exclusivo De WhatsApp Você vai receber Convites exclusivos Para as copas que eu realizo Você pode escolher o jogo Que quer ver aqui No sexta dia de alugar fita Vai ganhar desconto Nas lojas parceiras Inclusive lá na área Estampas Que faz as camisas do canal Se liga nessa aqui Que o pessoal lá fez Para a nossa viagem de Portland Em 2023 Uma das maiores feiras De retro game do mundo Tá aqui ó Todo mundo O Rambo dos Jogos O NT Games O No Age for Toys O Luiz O Retro Gamer Brasil Tá aqui o Searo Games Também Essa camisa aqui Está inacreditável Vou deixar o link Na descrição Para depois desse vídeo Aqui você ir lá Na Aro Estampos E conferir As camisas disponíveis Combinado? E se você não fizer nada Para ajudar o canal Eu vou aí Na sua casa E vou modificar Todos os seus games Tirando o controle De câmera Aí que eu quero ver Boa jogatina Para todos A introdução Clássica De Star Wars Que eu tenho que pular Porque senão Eu pago direito autoral Ou então Eu troco a música Que aí eu não pago direito autoral Esse jogo é muito doido Ai já comecei apanhando E eu posso bater No robôzinho Que é meu amigo Olha lá Eu lembro que o Y bate Qual que bate aqui O B pula A é o A E o Ah os três batem É eu lembro o seguinte Você tem que Rebater no time certinho Que aí você manda Acerta o tiro nele mesmo Quer ver? Esse cara aqui vai atirar Quer ver? Ó Aí você acerta ele Caramba Minha memória está funcionando É impressionante O tanto de informação Inútil Que o nosso cérebro guarda O meu guardou Como que joga Jedi Power Battles Do Dreamcast Um jogo que tem só 24 anos E eu lembro que eu não sabia Na época que eu joguei Esse jogo Eu não era tão fã De Star Wars Assim igual Porque eu gostava Mas não tanto Olha o tamanho Do meu sábio de luz Fih Tomei um Viagra intergaláctico Aqui ó Cresceu Mas essa risadinha Que dá quando a gente Pega o item Ó Eu não sabia o que que era Anos depois eu descobri Que era o O Yoda Não olhei nem braço Tem mais esse infeliz Qualquer um de nós Ficaria chateado Qualquer um de nós Ficaria abatido Mas este é Joseph Klinger Sou eu Ultimate Ah Tinha umas paradas Que me deixam mais forte Agora eu tô lembrando Ai Nossa Tomei na fuça Nossa Jar Jar Binks Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jar Jar Agora a coisa ficou feia Corre meu filho Que isso Olha que cena Olha o Jar Jar correndo Que coisa patética Ah não Dava pra fazer melhor que isso Ai eu tô sendo atopelado Dava pra fazer melhor que isso Ai No filme E no jogo Nossa Esse salto 2D 3D Que não é 2D E não é 3D É uma mistureba Não tem como Virar a câmera Nessa jossa Nossa Olha o tanto de bicho Que tem ali Ai Ai errei Pega o live Pega o live Pega o Nossa Olha o tanto de gente Atrás de mim Vai Denilson Agora é hora de driblar Denilson Agora é hora Denilson Pra dentro Pra cima Denilson 4 em cima Denilson 4 em cima Denilson Prende a bola 4 em cima Denilson Eu não dá pra ver De onde o inimigo Vem Que essa jossa Não tem câmera Que funciona Não tem como Trocar a câmera Nessa desgra... Agora eu não consigo saber Se tem buraco Aqui Se não tem O que é cenário O que não é Ó o cara suicidou ali Ó os caras... O que isso fez? Esses caras estão muito doidos Joga a bomba Ai Joga a bomba lá Ó Bando de otário Bando de otário Bando de otário Pega ele Pega ele Ai Peguei Ai Ai Nossa Nossa Voltei lá atrás Véi Essas partes Que tiver salto Nesses jogos Aí vai ser impossível Véi Porque você não tem câmera Você não consegue ver Pra onde você tá indo Não consegue distinguir O que é cenário O que é plataforma Ah lá E os inimigos Vem do nada Tem nenhuma Napinha pra falar Ó Tá vindo inimigo daqui Ó O que que tá acontecendo? Escuto barulhos estranhos Ó Que filha da mãe Só foge Só foge Só foge Foge Isso Isso Dá trela pra esse povo Não Vai embora Vai embora Não tá com life shape Precisa não Nossa Cai Esse aqui precisa matar Isso Vai embora Vai Vai Vaza 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 Tchiu 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 Ih Vem um grandão aqui E o grandão Atira pra caralho Ele tá de costas Ele tá de costas Ele é burro Lá vai eu morrer Várias vezes Nossa Que medo Véi Olha lá Olha lá Ainda tem um cara Atirando ali Num drone Fé da mãe E agora Posso cair aqui? Não Eu não sei Pra onde que eu tenho É pro outro lado Véi Nossa Que vacilo Véi Essas também são as varandas Mais perigosas Que eu já vi Em toda a minha vida Tinha que prender o arquiteto Que desenhou esse palácio Véi Nossa Tô enxergando nada Não tô enxergando nada Joga a bomba Joga Eu não tô enxergando nada Sai daí meu filho Knock gráfica hein Passar de fase? Não Tô indo Tô indo Tô indo Alteza Aguenta aí Excelência Eu já entendi Que você tá de help Ué Esse povo anda Muito esquisito Deve ter algum problema Nas águas de Star Wars Que deixa a galera Com diarreia Só pode Calma Calma moça Olha o andar dela Véi Vem mulher O que é isso O cara que constrói Uma escada Desse tamanho Num palácio Pra que isso? Olha o tamanho Dessa escada Véi Tem dois anos Que eu tô aqui É o mesmo idiota Que desenhou a varanda Do da morte Tatuinho Essa é a primeira vez Que eu enfrento O Darth Maul Nós estamos chegando Aqui na metade do jogo Manter o Anakin Mudou os vilões Não deixa o Anakin Usa força menino Esse é o Darth Vader Menino Do futuro Ah ótimo Eu posso bater nele também Isso não vai dar certo Que isso? O cara mergulhou em mim Ali vocês viram? Ai filha da mãe Fiquei tonto Sequestrou o Anakin O show de interpretação Ah como é que eu saio Dessa bola Várias bolas Calma Igual a Olimpíada do Faustão Nossa Here we come Olimpíadas do Faustão Ô louco Ô bicho meu Olha essa fera Olha aí meu Ai velho Não tô enxergando Não dá pra ver Olha aí Olha essa câmera Véi Ah Travou O jogo travou Aê essa aí Que filha da p*** De f*** Isso aqui eu vou morrer Sacanagem isso Eu vou vazar Vou vazar e f*** 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 Vai meu filho Vai meu filho Isso Pega a f*** Passa vazado Isso Passa vazado E break for nobody Aí ó Agora eu vou enfrentar o Dartmo Nossa Muito doido Véi Vem Eu tô treinado na força Vem Otário Vem Otário Que eu tô treinado na força Eu sabe Dele ainda não é duplo Véi Aê Passei Nossa Vou tomar um gancho Olha a hora Que eu pausei o jogo Pra tomar cerveja Véi Tá igual Aquele desenho Pra teto Ah meu Deus Ai Nossa Que susto O táxi começou a andar do nada Eu imagino que seja um táxi Né Porque ao que parece O Uber Não é ainda intergaláctico Não sai da terra o Uber Falando que o jogo Tá ficando complicado Eu que sou muito bom nele Que que é isso Véi Um mini macaco Isso aqui P*** foi essa Que eu matou uma criança Véi Ah Morri Penalidade Pra ter matado a criança P*** galera Calma E agora Seja o que Deus quiser Ai Eu não sei Pra onde eu tenho que ir Porque eu não consigo Mudar a minha câmera Ah Checkpoint Pega a bomba Vai embora Véi Voltando pro Panta e pros droids O jogo já tá ficando Sem ideia Esse otário Olha o pau Que o cara tá Olha que coisa Inacreditável Que isso Que foi que houve com esse cara E ele morreu Coitado Que isso Acho que essa foi a pior morte Que eu já vi Na história dos videogames Pega o life Eu não consigo pegar o life Porque o jogo dá pau Nas câmeras Olha que coisa ridícula Eu não consigo pegar o life Véi Vai Vai menino Ah Essa fase Acho que eu lembro A gente dirige o veículo Não é isso? Qual que é a tira? Qual que é a acelera? O que eu tenho que fazer aqui Gente? Eu tô perdendo os pontos todos Eu não peguei Nenhum ponto Ai Ele tá com o tipo de De cara Que se eu der uma batida aqui Eu vou morrer direto Pra distrar o portão Esse portão explode Esse é o pior portão Que existe E agora Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ah Nossa Voltei tudo início Puta que pariu Eu falei Que era uma porrada Agora eu não sei Mais pra onde que eu tenho que ir Nossa Nossa Eu não sei nem o que eu tô fazendo Passei Passei Óbvio que eu passei Aí agora não Pô Podia ter um checkpoint aqui Pra mim né Olha isso Olha isso aqui Tinha uma vida ali Se eu passei de fase Ah Eu suicidei Resgate os cinco pilotos Nossa Eu tenho tempo Meu Deus Meu Deus Fase com o tempo Pra resgatar os pilotos Quantos pilotos são? Fase com o tempo Nunca é bom Pra onde que eu tenho que ir? Pra onde que eu tenho? 300 segundos Véi Quantos minutos Tão 300 segundos? Eu não sei Vai 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 No reto Véi Creio eu Que os pilotos Devem estar Tipo Será? Olha Véi Nossa Eu tinha que entrar Nas portas E não entrei Meu Deus Eu tinha que entrar Nas portas E não entrei Vou ter que jogar A fase de novo São quantos pilotos? Eu não sei Quantos pilotos são 130 segundos Tem mais cara ainda? Se tiver Ferrou Se tiver Ferrou Eu não sei Pra onde que eu tenho que ir 90 segundos Acabou O jogo deixa a gente tenso Véi Final Battle Nossa Essa luta é muito doido Véi Sai Véi Sai Nossa Véi Vai embora Vai Some Some daqui Meu Nossa Agora é a hora De ficar pulando Nessas paradas Ah Peguei bomba Putz Ele me deu Pouco life Véi Não 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 Pô Ele morreu ali Não Nossa Esse cara Tá me ferrando Dá espaço Pra ele não 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 Isso Isso Espanca ele Espanca ele Espanca ele Espanca ele Morri Putz Cario Eu não acredito Que eu morri Véi Perdi Minhas bombinhas Todas Fiquei economizando Bomba Nossa Não Nossa Que cagada Véi Ah Esse jogo Não dá Eu não lembrava Dele Que esse negócio Da câmera Dele É muito ruim Véi Nossa Nossa Ai Tá vendo Alguma coisa Aqui Véi Ah É pra frente É pra frente Burro Nossa Ai ele aqui Véi Não bobeia Não bobeia Só Isso Não para de bater Não para de bater Não para de apertar o X Não Não para de apertar o X Não Ai ele já vai fugir Ele já vai fugir Ele já vai fugir Não para de apertar o X Ai vai Foge 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 É agora Pra ser campeão Pra ser campeão Na última vida Na última vida Não vou pegar o challenge Vai 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 Tô suando Tô suando Tô suando Tô suando Minha mão tá escorregando Sai Sai do buraco Senão você vai perder Zerei Véi O que eu tô suando Caramba Zerado Mais um jogo Pra conta do Rambo Puts Pô Final da hora Esse hein Nossa Véi Jogo tenso Mas é Acho que eu zerei ele Mais ou menos As duas horas Véi Esse jogo é muito da hora Véi Olha o Yoda Dá pra entender nada Que ele tá falando Não Mas tá legal É lá o Imperador Pô que da hora Uma salva de palmas Pro Rambo Pô que da hora Pô que da hora Véi Nó galera Jogaço Eu adoro Me divirto Com esse jogo Mas tem que tomar cuidado Principalmente com Os saltos As plataformas E a câmera Um pouquinho mais complicado Esse falso 3D aqui Tem que usar muita força Pra poder evitar de morrer Mas é isso galera Obrigado aí pela companhia Até semana que vem Espero que tenham gostado Um abraço E fui Ah pronto E aí Onde que eu tenho que saltar hein Pra onde que eu tenho que ir Rambo Use a força Rambo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.